E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal de volta com HarvestaMoon. Vamos arrumar aqui o microfone. Vamos vir. Sol amanhã. Oi mulher. Oi filhão. Sem carta. Tá bom. Pegar um melzinho aqui, já dá pra ele. Deixa eu ver aqui o que eu posso dar pra ela. Pra você. Pronto. Vamos acender a fogueira. Fogueira não. Lareira. Vamos arrumar as primeiras coisas aqui. Caramba, nem anotei a receita do último vídeo. Nem lembro o que era. Nossa, quanta galinha, meu deus. Vamos jogar todas as galinhas pra esse lado. Tá, isso eu já cuidei. Não cuidei ainda. Vai transformar todos esses ovos. Um maionese. Um maionese. Acho que vou vender umas galinhas. Não preciso de tantas. Meclar que eu já puro. Estou muito bom. Não vou vender umas galinhas. Não precisa de tantas galinhas. Não precisa de tantas galinhas. Em 100% de galinhas. BD-4, K-4 Ter todo dia fazer isso aqui Meio complicado, né? Bom, cavalo cuidado Bom que não precisa alimentá-lo Na verdade só tô fazendo isso aqui Pra vender depois Eita Uish 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 Deixa eu pegar um negócio aqui Opa Já esquecendo Isso aqui É isto Isto E... Sei lá Isto aqui Uish 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 Nooo Uish Não Eu acho que eu não tenho um tipo E, nem lá. Cara, eu estou confundindo os botão. Eu acho que eu não tenho um tipo E. É, eu não tenho um tipo E. Opa, vou arrumar aqui. Eu brinquei a bota? Não, eu não peguei a bota. Então a gente volta para pegar a bota. Eu acho que eu tenho que esperar as coisas abrirem. Eu acho que eu tenho que esperar as coisas abrirem, né? Então... Vamos ver... Bota... Grama... Eu acho que eu tenho que esperar. Vou ficar. Tive uma ideia. Sim, quero embrulhar grama, sim, vou embrulhar bota, vou embrulhar tudo aqui. Só não vou embrulhar o lei, não, tá bom, tá bom, não, deixa eu ver, um cogumelo, um patu, bom, obrigado, vou lembrar disto, um homem chamado Keno vivia em minha casa, ele costumava tirar fotos de Mineral Tom, há muito tempo atrás, ele foi embora deixando uma carta para trás, onde será que ele foi, para onde será que ele foi? O Visex sendo bem na fazenda, as pessoas gostam de mim porque gostam de você, que cuida da nossa comida, né? Só entre nós dois, a mulher que amo é casada com o outro, não vou dizer quem é, quando o Kreg vai voltar, ele me preocupa. O ZEITE, BOTA, MARQUE Karen, pra você, filha da... Fiz um presente tão bonitinho pra ela, ela vai e sai na hora, coisa feia. Vamos atrapalhar ela aqui, né, um pouquinho. É uma bota, você não sabe o que é uma bota? Azeite, vamos dar um azeite pra ela. Pela frente mesmo, né? Tá. Tá, continuou na mesma, então ainda não fiz amizade com ela. Não, não vou entrar aqui. Vamos ver... Com quem eu posso mais fazer amizade? Finalmente, decidiu fazer uma visita... Obrigado, gostei disso. Com mão para ter energia... Tá. Ainda não posso adentrar ao recinto. Então... Não sou amigo ainda. O que você acha de ficar pra sempre na hospedaria? Ah... Com você, cara. Não é comigo, não. Esse assunto aí já nem mais comigo. O que eu quero hoje? Tá bom. Me envio um cocolar. O que eu faço? Ah... O que eu quero hoje? Tá bom, seu chato. Hum... Será que ela vai gostar? É... Essa pompuria é meio chatinha, né? Peraí, quanto dinheiro de madeira eu tenho? Quente, só... Ainda falta muito pra eu conseguir um milhão, né, de... Dinheiro? Então eu não tenho muito o que me preocupar Por enquanto Vamos ver o que eu consigo pescar No próximo vídeo eu tô pensando em voltar pra mina Agora eu não tenho que procurar muito Só tem que chegar no andar 59 Eu acho que dá, né Pra eu chegar sem perder muita energia Vamos? Tem que ir atrás das joias da deusa Atrás das joias do Kappa Caindo 54 cm de peixe Peixão, hein Quanto foi esse? 88? 58? Eu não vi direito Vou olhar aqui do lado Aí eu aperto e não pego 89 cm Caramba Quase... Quase um metro Quase um metro de peixe Pra ter o botão errado Tá cara, então deixa eu pescar em paz. Ah, 51 centímetros, pequeno ainda, comparado ao de 89 né, pequeno. Olha só mais um, quer saber eu vou guardar esses peixes, 98, caraca. Vou ficar pescando, quando der uns 99 eu começo a vender. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe. Se inscreva se não ainda é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.